Música Saiu o laudo com a causa da morte de Samuel, o bebê que nasceu morto na última segunda-feira no Hospital Plantadores de Cana, lá em Campos. Os familiares agora pedem justiça. Veja aqui. O documento mostra que o bebê Samuel, que nasceu morto na última segunda-feira no Hospital Plantadores de Cana, faleceu por anoxia intrauterina, o que significa falta de oxigenação. O laudo é do Instituto Médico Legal. Representante do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, há 25 anos, este médico acredita que o problema pode ter sido causado por uma série de motivos. Ou é problema de placenta, tem placenta com defeito, vamos dizer assim, ou malformação do próprio feto, ou então não foi feito o parto na hora adequada. Deixou passar o tempo. Mas nós não podemos pré-julgar, nós temos que investigar e concluir. A família ficou desolada e no dia seguinte à morte contou à nossa equipe que a mãe, Andréia, que segue internada, fez o pré-natal de forma correta e que esteve várias vezes no hospital, antes da criança morrer. Acompanhei todos, desde quinta-feira a gente está vindo e voltando, vindo e voltando. Eles só aplicam, buscou o pão, dá toque, manda para casa e ela perdendo o líquido e eles nada fizeram. E as denúncias não param. Na terça-feira conversamos com Marília, na entrada do Hospital Plantadores de Cana. Ela já estava com 38 semanas de gestação e também buscava atendimento. Já vim aqui três vezes e eles todo dia mandam voltar para casa falando que não está na hora, que está normal, que é para esperar até semana que vem. Hoje falamos com a sogra de Marília. A gestante segue internada e a família preocupada. A doutora teve lá, passou a visita, disse que ia levar ela lá para o outro lado da maternidade para poder ver se ela tinha tido alguma delatação. Se não tivesse, eles iam induzir a um parto normal. O que está nos preocupando é isso, porque se não teve delatação, é sinal que o parto não vai ser um parto normal. Gisele também tem reclamações a fazer. Pedro Lucas, que hoje tem um mês, nasceu na mesma unidade. Estava sentado e, mesmo assim, veio ao mundo através de um parto normal, o que, segundo a mãe, trouxe complicações nos primeiros dias de vida. Eles deixaram cair a água do parto no olho do meu filho, que deu o cogitivite neonatal no olho dele. Gastei remédio com o olhinho dele, as perninhas, na sorte que Deus não deixou fazer fisioterapia, que automaticamente voltou para o lugar. Com certeza, né? Essa família tem que ter explicações sobre o que aconteceu e as pessoas têm que se responsabilizar pelos atos, né?